Olá, hoje é sexta-feira, 21 de julho, e estes são os destaques do Folha Vitória. Um homem foi assassinado com vários tiros na madrugada desta sexta, no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. Como ele estava sem documentos, a polícia não conseguiu identificá-lo no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória e o caso será investigado pela Polícia Civil. E mais de 700 garrafas de vinhos foram apreendidas durante uma operação da Alfândega de Vitória contra fraude tributária. Os vinhos de origem argentina custam até R$ 2.800. Ao todo, foram retidas mais de 700 garrafas em três transportadoras aqui do Espírito Santo. O IBGE prorrogou as inscrições de dois processos seletivos que estão em andamento. As inscrições terminariam no último dia 19 e agora seguem até o próximo domingo, dia 23 de julho. Aqui no Espírito Santo são 240 vagas e se você quiser saber mais sobre salários e cargos, é só acessar folhavitoria.com.br.